Preparados? Bem-vindos a um baile que vai fazer você viajar sem sair do lugar. Uma mega estrutura, junta-se ao pique frenético do baile da China pra ninguém ficar parado. Abram bem seus ouvidos e mentes e sintam na pele o pancadão de arrepia. Vamo nessa manhã, vamo começar, sete mixar, 009 do baile da China tamo de volta, valendo, nossa boate chinesa, fica a vontade. Sete mixar do diazinho, 20. Respeito! Você está escutando o sol com o fechado É, no corredor, é, só lançar dentro Você está dançando com ele, Jefinho DJ Tu tá dançando ao som do Jefinho da China Bota a mão na equipe, apronta as suas ziririnhas Pode me chamar de puta Esse aqui é o império do pivete A muralha da China Império da rua da feira Esse é o baile chinês Apresento a você É o jefinho, 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 é o soldado perigoso O pivete é um perigo, é o soldado perigoso O pivete é um perigo, não sou nem um soldado Vem mulher, a hora é essa É o jefinho, é o jefinho, é a casa que gosta de estrega, estrega, que se ama me não'... Quanto vê o menor de peça, lá, verona, corta Quanto vê o menor de peça, lá, verona, corta Império da rua da feira, esse é o baile chinês A boate é seu aberto, eu apresento a vocês Mais uma do Mago Mega Visão PVT, Gão Patrão, turbina pro escriba e até o chão Queira bandida, só quer usar noz em vitra frita Vita, vita no canto de noite e dia O rosto afasta nesse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Verdade do bebê, pô! Pra ver um fuzil, ela pisca Vê a tropa do pimpete, a baceta dela Tô doidinho pra ver o seu piscino grego Tô doido, tô doidinho pra ver o seu piscino peito Tô doido pra conhecer a sua habilidade E disseram com a boca, você tem o meu jeito E fora de santa, tu já sabe o que? Então, meu amor, fica de olho Tô tendo o martinho, fica de olho E ela vai desacadar Tu olha pra minha cara, é o tipo cabelo Aí tu acelera e vem do nível high Vem com a boca devagarinho, no bocate em pluma Pois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocate em parafuso Pois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar Calma aí, bota, bota, saca Borra de penetrar, 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 eu vou sentar Calma aí, essa mulher Eu vou sentar, chereca devagar Eu vou sentar, chereca devagar Fica na pica devagar Fica na pica devagar Você está dançando com ele Jefinho DJ Amoreça, mulher de quadro Fica na pica devagar Fica na pica devagar Fica na pica devagar Mas você só se socada Ameira da coronel Ameira do santo cristo Ameira do santo cristo Ameira do santo cristo Ameira do santo cristo Que vamo que vamo que vamo E onde esta na brenda é o xefe Que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Fode pode Que presidente foi pelo xefe Sou a trupa O time ta em campo E O chefe hit'm pra Na Seleason da China Pnam propens, pra por cima Vai fudê com vapor, vai fudê com gênero, vai fudê com gênero, comissão de fudê Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só, o pirata tá de Glock te acertar com o olho só Tá na rádio, tá na rádio, tá de Glock,BYE Quero botar na rajada de grogada Quero botar na rajada de grogada Quero botar na rajada de grogada Verdade, filhote Verdade, batatinha, vamos nessa Palmeando do beco Chegue palmeando do beco GB palmeando do moço Amoreça, amoreça Palmeando do beco Alô, rei, alô, feiro Palmeando do beco Ela parou de robocop Porque geral ouviu O barulho da rajada Que do meu pentão saiu Barulho da rajada Que do meu pentão saiu Palmeando do beco Alô, GG Mais uma do Escreve a Gabizão Quando a equipe começa a dançar O grave bateu, então pode jogar Quando eu mandar, você pode sentar Senta, 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 senta. Vamo nessa, mulher, vamo nessa Mas quando o grave bate forte A gata quer jogar Assenta, 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 ass Vem, vem, vem foder Do caribe que é você Vem, vem, vem foder O playboy que é você Vem, vem, vem foder Verdade pros nossos monstros Vem, vem, vem foder O playboy que é você Verdade, nariz Você está pensando O que é isso? Vem, 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 vem Fica à vontade mulher vai Mão na equipe, começa a dançar Grave bateu, então pode jogar Quando eu mandar você pode senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte Porque, 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 porque A boneça, a boneça, uma de frente pra outra Quero ver o Duelinho, chama sua amiga Bota ela na rodinha, fica de quatro, vai A boneça, a boneça Bate, 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 bate Bota no chão e Bate essa putinha, fazendo de bate-pé Bate a chota no meu pão, fazendo de bate-pé Bota ela na rodinha, bate, bate Bate, bate, bate E a gata quer jogar Fábrica de lançamento é aqui, bê Foi no baile aqui da China, tudo começou Ela me olhou, ajoelhou e amou Essa barba tem talento, ela chupou bem E no matinho que afeta Quando passa, joga, chota, recola pra mim Aproveita agora, hoje eu tô Na onda do lança, que tu pede mais E se concentra, sempre E se concentra, sempre Toma, toma da xereca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma da xereca Toma, toma Toma Mas eu vou barular, eu vou barular A perversa que eu vou te machucar Vai usar os lábios, vai fuder, fuder Na frente da equipe, ó o som do DJ, R.D. Piranha, piranha, foi Piranha, piranha, fica A taxa de seta no chão Que vem rebolando em cima Aquecimento que é vinha na pira Piranha, piranha, pica Piranha, piranha, pica Cor deputador Não pode dar uma roda Piranha, piranha Piranha, piranha O pivete é um perigo, é um soldado perigo O pivete é um perigo, é um soldado perigo DЧто-Larr Lá 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 no pipete É o bonde do rago Ah, ah, tá gostosinho Ah, ah, tá gostosinho Ah, ah, tá gostosinho Ah, ah, tá gostosinho Da um peirão, da um peirão A Vinha da CD A Vinha da CD A Vinha da CD Na vihada é sindicato, vem fazendo a sacanagem De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota na minha buceta, bota na minha buceta, bota na minha buceta Ai, 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 Gaspar, merdito de sua cabelo Bota na nota, não é buceta O Gaspar machuca, ela sei de onde o talemão Menor mal machuca, ela sei de onde Ela vai de quadra, ela vai de lado Ela vai de quadra, ela vai de lado Intimo e o clima da maior e melhor curate A selva aberta do região vai mexer com a sua mente E balançar o seu corpo Amanece Esse é o pica O que, o que? Oi, essa é a tropa da sina Me conta pra foder Essa é a tropa da fé O que é da rua da feira O PVT e da odiana Mente pra você O que, o que? A torcida no lança A torcida no lança A torcida no lança Garota malvada, amiga dona Gravou um tiktok pra mim todinha pelada O calor comendo solto, comendo solto Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Eu já tô doca suada, eu já tô Feitinho na boca, tô tirando tudo Vou dançar pelada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem dia com força, sabe? Vem dia com força, sabe? Foi de baixo no florentor é amor Na cama na cama na cama na cama Não é essa, não é essa Você mulher profissional no seu Tem suas próprias atitudes Vai sensualizando Você mulher que no peito não pavuceta nenhuma Na cama na cama na cama Me viro, me viro, me encosta Me empino tozinho Ai, ai Ai, 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 ai Tô zoando Mas se eu não me falo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau